Salve papito! Voltamos mais uma vez aqui da cidade de Anápolis, Goiás, e hoje eu vim mostrar pra vocês aqui essa mansão abandonada aqui, cara, essa mansão que fica no bairro Jundiaí, próximo aqui à paróquia São Francisco de Assis. E olha, observe aí a quantidade de mato que tem nessa casa aí, cara, é uma casa bem grande mesmo, aqui ao lado tem até uma quadra, ali à frente aqui naquele oval, parece que era uma piscina, né? Ela foi entupida, cara. Então assim, vou mostrar pra vocês aqui um pedaço aqui da quadra, observe que ela é uma quadra poliesportiva, né? A quadra é bem grande, observe a quantidade de lixo que tem nela aqui. E aqui ao lado começa a casa. A intenção do vídeo era mostrar aí toda a casa aí por dentro, mas percebe ali a movimentação de pessoas? Então há duas pessoas aí que estão morando nessa casa, né? Certamente eles invadiram essa casa aí, então eles estão morando nesse local. A intenção era poder entrar ali e poder mostrar melhor pra vocês, só que não foi possível porque essas duas pessoas, elas ficaram incomodadas com o drone aí e não permitiu que eu fizesse a filmagem. Eu tentei passar aqui por cima dos telhados aqui pra eles não pudessem me ver, né? Observe ali que parece que tem três quartos ali, cara, parece que são quartos de hóspedes, né? Não dá pra saber. Olha a quantidade de lixo aí. Eles ficaram incomodados com o drone e eles chegaram até a sair lá fora pra conversar comigo. Eles acharam que era da polícia, cara. Eles acharam que era da polícia e eu estava fazendo essa filmagem aí. Só que eles deram tanto azar, cara, que no momento que eles estavam lá fora conversando comigo, chegou a viatura da polícia. E no momento que chegou a viatura, eles pediram os documentos, né? E eles me liberaram lá e... Ficaram com eles lá. Enquadrou eles. Não sei o que é que aconteceu, porque nesse momento eu fui embora, né? Olha lá. A galera tá ali de olho no drone. Não sei se mandou um tchauzinho ali, se tá chamando, né, cara? Aí eu fiquei meio cabreiro, fui chegando mais perto deles ali. O outro rapaz lá de trás, ele ficou bem incomodado. Ele aí tá chamando, né, cara? Mas eu não fui porque vai saber, né? Com certeza eles queriam derrubar o drone aqui. Aí eu fui chegando mais perto ali e o outro foi fugindo, cara. É... E eles fugiram ali e eu fui lá pro outro lado pra tentar filmar eles, né? Porque eles podiam, né? Eu vou mostrar pra vocês. Eles tentaram até derrubar o drone aí. Olha lá. E o rapaz começou a descer ali. Eu fui chegando mais pra trás, fui observando o que eles iam fazer. E esse rapaz, o primeiro aí, foi ele que deu o título do... Olha lá. Ele vai tentar jogar alguma coisa ali agora. Vocês observaram a garrafinha do ano? Nessa hora eu saí de perto pra que eles não pudessem derrubar o drone aí. E eu fiquei observando eles aí. Esse rapaz que eu mostrei pra vocês, eles que deram o título aí. Ele falou pra colocar mansão do bruxo. Falou que ia dar mais visualização. Olha lá. Ele saiu ali, ó. Eles começaram a sair e nesse momento aí eu peguei e desci o drone. Então, assim, aí nesse momento que eu desci o drone aí, eles ficaram lá fora conversando comigo e chegou a viatura da polícia. Assim, não deu como fazer... Não teve como fazer o vídeo que eu queria. Então, eu deixei com vocês, ó, as fotos da parte interna. Observe que está bem sujo mesmo, bem destruído aí. Justamente por essas pessoas, creio eu, né? Mas a pergunta que fica é a seguinte. Quem será que é o dono dessa mansão, cara? Quem deixou ela ficar nesse estado aí de abandono? Então, essa aí é a dúvida. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!